Praça dos Três Poderes. Aqui fica o Centro Cultural Três Poderes, que reúne o Museu Histórico de Brasília, o Espaço Lúcio Costa e o Panteão da Pátria. Também conhecido como Museu da Cidade, o Museu Histórico de Brasília é o mais antigo do Distrito Federal. Ele foi inaugurado no mesmo dia em que a capital federal foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília. Projetado por Oscar Niemeyer, o projeto arquitetônico é inspirado na obra de Le Corbusier. A fachada exibe uma escultura da cabeça de Juscelino Kubitschek, seguida de uma frase dos candangos em homenagem ao então presidente. Esculpida em pedra sabão por José Alves Pedrosa, a obra Brasília mede um metro e trinta de altura e pesa uma tonelada e meia. E aqui, mais à direita, você observa uma frase do próprio JK quando esteve pela primeira vez no local em que Brasília seria construída. Em todo o mármore branco do Museu Histórico de Brasília, estão gravadas frases de diferentes personalidades e relatos que contam o processo de interiorização da capital, desde meados do século XVIII até o dia da inauguração. O espaço Lúcio Costa foi um presente de Oscar Niemeyer ao amigo urbanista responsável pelo desenho do plano piloto. A construção subterrânea foi inaugurada em 27 de fevereiro de 1992, em comemoração aos 90 anos de Lúcio Costa. Além da maquete de Brasília, o espaço abriga uma exposição com cópias dos croquis e do relatório do plano piloto. Com esse material, Lúcio Costa venceu o concurso nacional do plano piloto da nova capital do Brasil. O projeto foi escolhido por um júri internacional em 1957, competindo com outras 25 propostas. Um fato interessante é que a exposição permanente, ainda hoje em cartaz, foi concebida pelo próprio Lúcio Costa. Aqui temos a maquete de Brasília. Construída em 11 meses, ela foi inaugurada em 1988 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A peça retrata como era Brasília quando foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Antes de vir definitivamente para o espaço Lúcio Costa, a maquete de Brasília também foi exposta no Panteão da Pátria e em outras duas capitais internacionais, Buenos Aires e Praga. Desde sua inauguração há mais de 30 anos, passou por duas atualizações. Uma em 2002, quando foram acrescentadas todas as obras concluídas na cidade até dezembro de 2001 e outra em 2007, quando um de seus criadores, o arquiteto Antônio José Pereira de Oliveira, acrescentou na peça as representações da Ponte JK e do Complexo Cultural da República.